Oi gente, no vídeo de hoje eu vou tentar me transformar na mística. Será que vai dar certo? Então vem comigo! Já vou colocar as lentes, eu tava na dúvida se o olho dela era amarelo ou verde, mas eu coloquei a lente verde. Coloco antes porque eu tenho muita dificuldade de botar depois. Vou usar esse tom de azul mais escuro da minha paletinha da Imagic e vou já aplicando diretamente no rosto e com o pincelzinho Kabuki eu vou espalhar toda essa tinta no meu rosto. O tom azul é bem difícil de deixar uniforme, então eu tô colocando uma segunda camada da tinta cremosa azul. Não esquecendo também de passar nas orelhas, gente, isso vai dar um trabalho de tirar e com o queijinho eu vou ali aplicando com bastante cuidado pra não tirar a tinta que já tá por baixo. Vou usar esses adesivinhos para tapar minhas tetinhas minúsculas e com a tinta líquida vou fazer o colo. Eu escolhi a tinta líquida pra fazer a parte do colo porque, gente, a minha tinta azul cremosa já está nas últimas. Eu já sabia que ia craquelar, então foi o que deu de fazer. Não esquecendo também de passar no sovaco ou nas axilas, como você preferir. E como eu passei a tinta cremosa somente no rosto, tenho que selar todo esse rosto pra poder dar continuidade à maquiagem. Vou selando tudo sem dó e nem piedade. Venho limpando todo esse excesso de tal com cuidado pra não arrastar tinta. E com esse tom de azul eu já vou começar ali a aprofundar mais o tom de azul do meu rosto. E como vocês perceberam, eu selei e ele clareou um pouco mais. Então, o meu colo tá mais escuro e o meu rosto tá mais claro. Então, a gente tem que igualar. Vou depositando também ali, já esfumando, a tinta na área dos olhos. Passei o lápis escuro na linha W. E por fora vou dando uma leve esfumadinha com o tom de azul também. Já vou colocar o batom, eu poderia deixar pra botar por último, mas eu sofri de ansiedade. Então, eu resolvi colocar logo o batom. Não vai dar certo, depois eu vou ter que retocar de novo. Mas, gente, ansiedade, tudo bem. E com a tinta preta, já vou preenchendo as minhas sobrancelhas. Gente, pigmenta super bem, porque tem a tinta cremosa por baixo. Então, fixa bem a cor. Eu sei, eu sei que vocês não suportam a parte 2, mas infelizmente esse vídeo tá enorme. Então, parte 2 para finalizar a mística.